Olá pessoal seja bem-vindo mais uma vez no rolê na estrada estamos começando mais um vídeo nessa quarta-feira de sol 19 graus em Blumenau a gente começando mais um vídeo aqui nessa beira rio né nessa quarta-feira hoje é dia 21 do sete aí finalizando quase o mês de julho e a gente começa mais um vídeo aqui para vocês aqui nesse lugar maravilhoso aqui que é beira rio aqui lembrando que eles construíram a ponte aqui do lado né já está pronta a ponte aí uma hora vou vir fazer uma gravação e mostrar para vocês a ponte aqui logo logo mostra vocês aí e a gente vai continuar nosso vídeo aqui você que não é rolê já seja um rolê no nosso canal se inscreva deixa o seu likezão aí você comente nossos vídeos muito obrigado que a galera aí comentou nossos vídeos deixou o like aí bacana o like aí fortalece muito nossos vídeos aí né para ser recomendado aí pelo YouTube muito obrigado aí que a galera deixou like comentou a galera que se inscreveu aí também que é mais um rolê junto com a gente começando mais um vídeo aí quase todo dia e a gente vai começando esse vídeo na quarta-feira aí né pessoal mostrando esse dia maravilhoso aí que vocês podem ver e hoje tá um dia belíssimo aí né 19 graus 20 graus agora dia belíssimo aí confortável aí para galera poder fazer aquela caminhada né até tirar um pouquinho do casaco ou manter também né hoje é hoje é um dia maravilhoso nessa quarta-feira aqui na frente a prefeitura né ela fica ela ela fica localizada na beira rio e o nosso lado direito aí a ponte de ferro aí eu também uma das um dos cartões postais aí da cidade onde todo ano nessa região região aqui ó é realizado a fim de ano né pessoal a virada aqui onde o pessoal da prefeitura realiza shows aí e na ponte de ferro ali é colocados os fogos de artifícios aí né lembrando que os últimos dois anos aí não teve né em relação a convite né a gente vai pegando agora a rua São Paulo lembrando que a faixa de ônibus aqui tá liberado né tem as plaquinhas ali que tá liberado né aqui é um local que tem bastante trânsito nessa localidade principalmente horário de pico aí no final da tarde começo da manhã há bastante trânsito aqui nesse né na rua São Paulo né aliás não é rua São Paulo né a rua Avenida Martin Luther aqui né a rua São Paulo é a do lado né e essa é a Martin Luther aqui é o bairro bairro Victor Conde e a missão nossa hoje pessoal é dar uma banda lá no bairro Fidelis então a galera que mora aí no bairro Fidelis tô indo para lá agora mostrar para vocês é esse bairro aí Fidelis e a gente vai pegar a via expressa 470 para dar início a esse local aí para a gente dar uma mostrada para vocês mostrar né dá uma um rolê a gente conhecer um pouquinho esse local aí aí mostrar para vocês também né para quem não conhece aí a região a gente tá indo para lá agora no bairro Fidelis a gasolina 5,57 né no posto Shell né tem postos aí vendendo a 5,45 né postos aí que não são de de bandeira né aí postos de bandeira geralmente a gasolina tem essa faixa ali que eu passei para vocês e fique ligadinho no nosso canal rolê na estrada em agosto a gente vai mostrar outros locais aí fora a nossa cidade em agosto tem novidade né vamos tentar mostrar um pouquinho além de da cidade onde estamos situado vamos também mostrar outras localidades aí fora né de Santa Catarina aí para você ficar por dentro e ser mais um rolê junto com a gente né a gente vai pegar a ponte tamarindo e após a via expressa né a ponte tamarindo pessoal para vocês ter uma noção foi toda reformada né o asfalto em si né desde a daqui do começo até a 470 foi todo aí reposto o asfalto né a Blumenau ele tem bastante obras acontecendo ao mesmo tempo em várias localidades né graças ao prefeito da região né tem bastante pavimentação tanto no Garcia aqui na Itupava Norte várias localidades da região aí tem bastante pavimentação sendo realizado Vila Nova também Itupava Seca todos os locais aí estão sendo arrumados aí pelo prefeito né Dário nosso prefeito Dário hoje para quem gosta de uma aventura vale a pena aí você né para quem gosta de uma aventura um morro tipo alguma coisa assim para caminhada uma trilha hoje é um dia belíssimo aí para você tirar aquela foto na ponta do morro né tem aquela visão bacana aí hoje é um dia belíssimo né e lembrando que hoje tava 5 graus quando a gente vai de manhã né 5 graus e tava bem frio tanto hoje quanto ontem também né tava bem frio mesmo e muito vento né aqui também mais uma obra né o pessoal tá arrumando o canteiro lembrando que é uma cidade que tem bastante canteiros né tanto como canteiros de grama flores mas uma cidade aí bem que cuida bastante né nessa parte e depois que se vê lá e aí e aí e aí e aí o asfalto aí todo arrumado, ficou muito bom, ele ficou um pouquinho mais aderente do que os asfaltos tradicionais, que são bem liso, e esse aqui na Via Express ficou um pouquinho aderente, até bom em época de chuva, porque ele tem mais resistência à derrapagem, igual com a planagem também. Sentido pessoal, sentido à direita, as BR-101, Florianópolis, Curitiba, e a gente vai para a esquerda para chegar nosso bairro aí, Fidelis. Fidelis. Agora aqui termina o asfalto ali da Via Express, aqui é um asfalto bem mais liso, em comparação a Via Express, né, é um asfalto ali mais, eu digo assim, mais... mais garrodo, mais garra, é um asfalto mais assim, como eu posso dizer para vocês, aqui é um asfalto mais compreensado, mais liso, né, BR-470, e ali é um asfalto mais, como diz assim, arenoso, né, que tu pode sentir, o carro vibra mais, né. E aqui a gente dá caminho para o Fidelis, aí vem a placa indicando Fidelis, né, bairro Fidelis. Aqui para vocês terem uma ideia, é um bairro mais residencial, né, tem bastante casas, aqui, geralmente na parte da tarde tem bastante trânsito, para quem vem para cá no finalzinho da tarde, aí entre as 5, entre as 17 e as 18 horas da tarde, aí geralmente aqui tem bastante trânsito, né, que ali na frente tem uma rotatória, gera bastante uma demanda grande de trânsito aqui nessa região no finalzinho da tarde, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui, pessoal, a gente dá início ao Fidelis, comecinho aqui da entrada do bairro do Fidelis. Agora o sol que começou a esquentar, né, por questão aí, o horário agora é 13h20 da tarde. Lembrando, pessoal, você que está vendo nosso vídeo, você que não é um rolê, seja mais um rolê no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele likezão se você está gostando do nosso vídeo aí, já senta o dedo aí que a gente ajuda bastante nós aí, e o vídeo também ser recomendado aí pelo YouTube, para a gente estar aí fazendo mais vídeo aí para vocês, né. E muito obrigado à galera que está se inscrevendo, vejo que o canal está crescendo aí em uma velocidade enorme, muito obrigado a todos vocês aí que estão ajudando, no sentido, ajudando, porque estão gostando do nosso canal. Aquele que está deixando o seu like aí também, muito obrigado, muito obrigado, né, brigadão aí, porque está gostando aí dos nossos vídeos aí que a gente vai fazendo a cada, quase todo dia, né, que a gente vai podendo aí, a gente vai colocando, alimentando aí o nosso canal. Então, rolê na estrada aí, você que não é rolê, então seja mais um rolê junto com a gente aí, para a gente estar aí prestigiando esse local aqui que é a nossa cidade, né. Lembrando que em agosto tem bastante novidade aí para vocês, né, você que não é inscrito, se inscreva aí, que vai ter bastante novidade, vou mostrar os locais aí, locais aí belíssimos mesmo, né, em BRs, para você ficar atento, já vai se inscrevendo aí para não perder nada. Pessoal, vou finalizando por aqui mais um vídeo, você que gostou, já deixa o likezão, e eu vou ficando por aqui nessa abençoada de quarta-feira, uma ótima quinta-feira para vocês, final de semana, se a gente não se vê, é um ótimo final de semana, e eu vou ficando por aqui mais um vídeo no rolê na estrada, pessoal, fui! e eu vou ficando por aqui mais um vídeo, né, eu vou ficando por aqui,